Resultado da segunda chamada do ProUni já está na internet. A operação da Polícia Rodoviária Federal vai fiscalizar as estradas do país durante o Carnaval. E veja também. O Carnaval deve gerar aproximadamente 6 milhões e 200 mil viagens e movimentação financeira de 5 bilhões e 700 milhões de reais. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Economia e consciência ambiental. Na hora de comprar um carro novo, é bom ficar atento ao selo de eficiência energética. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Foi divulgado hoje o resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. A lista dos candidatos está na internet, no endereço que aparece na tela. Os selecionados têm até 19 de fevereiro para providenciar a matrícula nas instituições de ensino superior. O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas. E as inscrições para o Enseja, o Exame Nacional de Certificação de Competências, foi prorrogado até 22 de fevereiro. O prazo terminaria ontem. A participação no exame é voluntária e de graça. O Enseja representa uma nova chance de concluir o ensino fundamental para quem tem 15 anos ou mais. As provas serão em 14 de abril. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. Todos os detalhes estão no site do Inep. Para quem pretende comprar um carro novo, a dica é ficar de olho no selo de eficiência energética. Assim como os eletrodomésticos, o Inmetro também está avaliando os carros, por meio do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. O publicitário Sérgio e a vendedora Mari acabaram de escolher um carro. O casal precisa de um veículo que, além de seguro, seja econômico. O carro que seja econômico, a manutenção também conta, entendeu? E como você vai percorrer em um mês e chega a correr uma distância razoável, entendeu? Então você não tem um desgaste muito grande. Eu tinha ideia do lance do eletrodoméstico. Agora, em relação a carro, eu não sabia não. Não estava sabendo disso não, entendeu? Quando você vai hoje comprar geladeira, então você vê aquela etiqueta. Agora carro, eu realmente desconhecia dessa informação. O Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular está em sua quinta edição. 25 fabricantes participam da iniciativa coordenada pelo Inmetro. Este ano, 327 modelos de veículos vão exibir a etiqueta nacional de conservação de energia afixada nos vidros. Os veículos são avaliados em categorias e os selos de eficiência vão de A a E. A etiqueta também tem informações sobre a eficiência energética dos carros, a emissão de gás carbônico e a autonomia em quilômetros por litro de combustível na cidade e na estrada. Nós fazemos os ensaios comparativos quanto à sua eficiência. Eles são classificados em nove categorias de veículos diferentes, quatro por área, que é o subcompacto, compacto, médio e grande, e mais cinco categorias específicas. Uma delas nós só temos aqui no Brasil, que são as caminhonetes derivadas de carros de passageiro. Nós temos ainda o off-road, as grandes peruas ou SUVs, as minivans e os esportivos. Em cada categoria, a cada ano, o Inmetro compara os veículos entre si e mede o consumo rodoviário e na cidade, nos dois combustíveis, se o carro for flex, sai uma média e essa média é comparada no ranking e nós classificamos os carros também de A a E. E para garantir que os veículos mantenham a performance econômica, alguns cuidados podem ser tomados no dia a dia. Um pneu descalibrado que esteja com cinco libras a menos pode gerar até 10% de consumo a mais de combustível. Existem alguns mitos, né? De andar de janela aberta ou ligar o ar-condicionado. Nos veículos que você tem uma eficiência aerodinâmica melhor, deixar o vidro aberto, você vai consumir mais combustível do que se você ligar o ar-condicionado. A questão da manutenção, da troca correta do óleo no tempo correto com 12 meses ou o vencimento da quilometragem é importante. Porque a partir disso você tem uma degradação desse óleo, aumenta o atrito, aumentando o atrito interno do motor, aumenta o consumo de combustível. A lista completa com as informações dos veículos que fazem parte do programa Etiquetagem Veicular está no site do Inmetro. E o programa de incentivo à inovação tecnológica, o Inovar Auto, fechou o mês de janeiro com 33 empresas do setor automobilístico habilitadas. A expectativa de investimentos é de cerca de 4 bilhões de reais. Uma das exigências do Inovar Auto é de que os fabricantes habilitados participem do programa de etiquetagem veicular, assegurando assim a eficiência energética dos veículos nacionais. As empresas aéreas TAM e Gol foram multadas hoje pela Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, por irregularidades na venda casada de passagens aéreas com seguro de viagem. Cada companhia foi multada em 3 milhões e meio de reais. Durante o processo de investigação, ficou comprovado que a contratação do seguro era um serviço opcional, mas conforme era apresentado pelo site, aparecia como um serviço pré-selecionado, cabendo ao consumidor, caso não quisesse adquirir o produto, desmarcar o item selecionado antes de efetivar o pagamento. Segundo o Ministério da Justiça, esse procedimento levava o consumidor ao erro, induzindo assim o cliente a comprar o seguro viagem muitas vezes sem desejar. Nos últimos 10 anos, mais de 4 mil servidores foram demitidos de cargos públicos por irregularidades no exercício da profissão. A repórter Carolina Becker tem os detalhes. Entre 2013 e 2012, foram registradas 1.442 expulsões por improbidade administrativa e 158 por acúmulo ilegal de cargos. Sobre isso, eu converso agora com o Valdir João Ferreira, ele é Corregedor-Geral da União. Corregedor, explica pra gente como que foram os processos que deram origem a essas expulsões. Esses processos, eles ocorreram dentro da administração pública federal como um todo, nos próprios órgãos em que a irregularidade foi identificada. São processos em que é constituída uma comissão com três servidores e que o processo, ele transcorre com o direito, com o exercício do direito de ampla defesa e contraditório, em que o servidor vai se explicar e vai se defender quanto aquilo que é imputado a ele como irregularidade. A questão da improbidade administrativa, que foram enquadrados os servidores, são basicamente de três espécies. Com relação a enriquecimento que causem, importem enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário ou que atentem contra os princípios da administração, de lealdade, de honestidade. Então, os servidores que incorrerem nesse tipo de irregularidade, eles são apenados com a penalidade expulsiva, que é a demissão ou a cassação de aposentadoria, caso tenha sido realizado no momento em que eles estavam em atividade dentro da administração pública. Explica pra gente, o número de punições e o número de servidores expulsos é diferente isso daí, né? Isso, é porque nós temos alguns servidores dentro desse quadro total em que eles cometem mais de uma irregularidade. Então, eles acabam sendo demitidos mais de uma vez. Então, nós temos um total de punições maior do que 4 mil punições apresentadas e um número de servidores em torno de 3.500 servidores apenados. E quais foram as principais irregularidades cometidas? A principal irregularidade é valimento do cargo, né? O servidor se vale do cargo para lograr proveito pessoal, né? Em detrimento da dignidade pública. A questão de desvio de recurso público também tem um peso dentro das penalidades expulsivas. E também tem dentro desse quadro a questão de abandono de cargo, a advocacia administrativa, né? O servidor fazendo promoção e defendendo direitos alheios que não são vinculados à sua atividade fim. Obrigada, corredor, pelas informações. E mais informações sobre o assunto podem ser acessadas no relatório mensal disponível no site da CGU. Voltamos ao estúdio. 600 milhões de reais vão modernizar e industrializar assentamentos rurais em todo o país. São ações de assistência técnica para projetos de agroindústria e também financiamento. No programa Bom Dia, Ministro, desta sexta-feira, Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, falou sobre o programa Terra Forte e detalhou como esses recursos podem ser acessados. Qualquer entidade de fins sociais, qualquer entidade sem fins lucrativos, qualquer assentamento ou mesmo cooperativo de pequenos agricultores que desejem entrar no programa Terra Forte, basta que entre em contato com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para poder trabalhar, se inscrever, receber todo esse apoio, desde a assistência técnica para a elaboração do projeto até o financiamento. O encontro vai permitir a troca de experiências entre Brasil e outros países em gestão pública. As inscrições já estão abertas, são gratuitas e qualquer pessoa pode participar. A repórter Ellen Bernardes tem as informações. O Ministério do Planejamento realiza nos dias 11, 12 e 13 de março a primeira Jornada Internacional de Gestão Pública. A ideia é trocar experiências entre gestores públicos de todo o país. Para conversar mais com a gente sobre este assunto, está aqui a Secretária de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Ana Brito. Ana, quem pode se inscrever? Qualquer cidadão pode se inscrever, mas o evento é direcionado para gestores públicos de todas as esferas e poderes e para as pessoas interessadas em debater o tema da melhoria da gestão pública e para a melhoria dos serviços prestados pelo Estado ao cidadão brasileiro. E o que se espera deste primeiro encontro? Nós esperamos promover um grande debate, tanto das experiências já vividas, quanto dos planos e projetos e dos desafios que temos para melhoria da gestão pública, de forma que tenhamos aí um resultado prático na melhoria dos serviços do Estado para o cidadão. Exatamente isso que eu quero perguntar agora. Uma boa gestão significa também benefícios para a população, para o cidadão lá na ponta, né? É para isso que nós trabalhamos todos os dias para melhorar a gestão, porque isso significa melhorar, por exemplo, o atendimento dos órgãos públicos, como por exemplo o INSS, que teve uma experiência muito exitosa, e também outros processos que foram significativamente melhorados por meio desses projetos, como por exemplo o imposto de renda, né? Que hoje é um processo muito eficiente e prático para todos os brasileiros. Ok, obrigada Ana. E só lembrando, o encontro acontece nos dias 11, 12 e 13 de março aqui em Brasília. E as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pela internet. O carnaval deste ano deve movimentar 5 bilhões e 700 milhões de reais. A estimativa do Ministério do Turismo é que mais de 6 milhões de turistas, entre brasileiros e estrangeiros, visitem o Brasil. Se a expectativa for confirmada, o resultado vai ultrapassar o registrado no ano passado. Nas lojas de fantasias, o movimento não para. Um lugar onde os super-heróis convivem lado a lado com monstros, piratas e princesas. Esta loja de fantasias de Brasília guarda 3 mil peças entre roupas, máscaras, chapéus, perucas e outros acessórios. Dos clássicos aos lançamentos, há opções para todos os gostos e tamanhos. E em número suficiente para soltar a imaginação de foliões de carnaval. Quais são as mais procuradas, então? As super-heroínas, que são as Mulher Maravilha, Super Gueye, o Batiquel, tem agora a Robin. E assim, está chegando mais novidades. Fernanda chegou à loja decidida. Eu escolhi uma fantasia de colombina. Para a mãe, restou pagar o desejo da menina. Foi R$ 86,00. Eles se realizam com os amigos, brincando. Então a gente tem que fazer por eles, né? Ao lado, no balcão, a conta também não saiu barata para a mãe da Júlia. Para vestir uma vez, eu acho que R$ 90,00, mas vale a pena, né? Se elas querem, a gente acaba fazendo. Essa loja espera faturar 20% a mais neste carnaval em relação ao ano passado, com aluguel de fantasias e adereços, como este. E os gastos com as roupas para os quatro dias de folia são apenas uma parte do orçamento que os foliões estão dispostos a gastar até a quarta-feira de cinzas. Com o mochilão pronto para viajar para o Rio de Janeiro, Raíssa, de 22 anos, ainda consulta a programação de carnaval na internet. Folia assumida, este vai ser o quarto carnaval dela fora de Brasília. E para bancar as despesas durante a festa do Momo, Raíssa calcula que vai gastar R$ 1.200,00. Eu já fui para Diamantina, Ouro Preto e Olinda. E agora eu estou com uma expectativa muito boa, muito grande do Rio, porque tem vários blocos e são todos os estilos e principalmente porque é um carnaval livre, democrático, né? Nós esperamos uma movimentação de 6 milhões e 200 mil turistas entre brasileiros e estrangeiros, com um faturamento de cerca de R$ 5,7 bilhões. Isso tem um reflexo muito grande na economia do turismo, porque esses quatro dias representam 2,5% do faturamento atual anual do turismo. E mais de 300 investidores internacionais estão no Brasil em busca de negócios neste feriado. A visita faz parte do projeto Carnaval, que usa a maior festa popular do país para promover a economia nacional lá no exterior. Além de visitar fábricas e participar de workshops, o grupo vai acompanhar os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro. No ano passado, os negócios fechados pelo projeto chegaram a 951 milhões de dólares. Neste ano, a iniciativa espera gerar mais de 1 bilhão de dólares em contratos. E para prevenir acidentes de trânsito causados por imprudência, bebidas e excesso de velocidade, sobretudo em feriados prolongados como esse, uma campanha que já foi veiculada no fim do ano passado, voltou a ser exibida agora com a chegada do Carnaval. Feriados prolongados, período em que o tráfego nas estradas aumenta e o risco de acidentes também. E para evitá-los, todo cuidado é pouco. Faço a revisão periódica do carro sempre, né? Quando precisa e na estrada todo cuidado é pouco, né? Então, eu só faço a ultrapassagem com segurança. E para mobilizar a sociedade sobre a importância da educação no trânsito, nas rodovias federais, em especial durante os feriados prolongados como o Carnaval, o Ministério dos Transportes está com uma campanha em emissoras de televisão, rádio e na internet. A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. O material está sendo exibido em oito capitais que foram escolhidas por registrarem o maior número de acidentes nas estradas. Belo Horizonte, em Minas Gerais, Brasília, no Distrito Federal, Curitiba, no Paraná, Florianópolis, em Santa Catarina, Goiânia, em Goiás, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Recife, em Pernambuco e Salvador, na Bahia. A proposta da campanha é justamente criar um apelo, mostrar para a sociedade e apelar para a sociedade que é necessário pensar nesse tema e buscar um comportamento diferenciado para reduzir esses números. Nesse feriado de Carnaval, com a campanha associada ao rigor da lei seca, a expectativa é reduzir ainda mais as mortes nas estradas. Mas para que isso aconteça, é preciso a ajuda dos motoristas. O importante é isso, é o comportamento do motorista, educação. A gente tem que se conscientizar que isso é sério, é muito sério. A gente está matando mais do que qualquer guerra. Então, a população brasileira tem que ter essa consciência. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a campanha colaborou para a redução de 12% nas mortes nas rodovias no final de 2012. E uma pesquisa do Ministério da Saúde mostrou que mais de 20% dos homens brasileiros abusam na hora de consumir bebidas alcoólicas. E neste período de festas, são os que mais se envolvem em acidentes. Os dados fazem parte da pesquisa Vigitel. Para saber todos os detalhes do estudo, basta acessar o portal da saúde na internet. E o movimento nas estradas já é grande para aproveitar o feriadão. Mais de 10 mil agentes da Polícia Rodoviária Federal já estão nas ruas para a Operação Carnaval. A fiscalização começou a zero hora desta sexta-feira e vai até a meia-noite de quarta-feira de cinzas. A gente fala agora ao vivo com o repórter Ricardo Carandina, que está na BR-040 e traz os detalhes para a gente. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Aqui é a BR-040, que é a saída de Brasília para cidades do sudeste e do sul do Brasil, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Primeiro movimento já bastante intenso, como você disse, nessa saída para o feriado de carnaval. E a Polícia Rodoviária Federal tem operação agora, como você também disse, e essa operação tem o objetivo de evitar acidentes e também de melhorar o fluxo de veículos nas estradas. O inspetor da Polícia Rodoviária Federal aqui em Brasília, de Lucas Barbosa, é quem vai conversar com a gente sobre a operação. O inspetor, quais são as medidas que a PRF está adotando nessa operação de carnaval para melhorar o tráfego nas rodovias? Boa noite. Boa noite. Uma das restrições de trânsito é de veículos que têm AET, autorização especial de trânsito. Ou seja, esses caminhões muito longos, muito grandes, estilo de Cegonha, eles estão proibidos de circular de 16h às 24h de hoje, amanhã, de 6h da manhã ao meio-dia, na terça-feira, das 16h às 24h e na quarta-feira, de manhã cedo, de 6h à meio-dia. Ou seja, desse horário de pico, nós tiramos os caminhões grandes da rodovia e eles não podem circular nas pistas simples. Se eles estiverem circulando, vão ser notificados de R$ 85,00 e pode ser feita a denúncia no telefone 191, se alguém ver esses caminhões circulando nesses horários. Mas as empresas estão cientes, os caminhoneiros estão cientes, tudo isso é para poder dar fluidez ao trânsito em todo o país. Inspetor, a lei seca agora não tem nenhuma tolerância, não há tolerância para nenhum limite, para nenhum volume de álcool no motorista. Como é que vai ser essa fiscalização? Vai haver também fiscalização nesse aspecto? Esse carnaval está sendo considerado o carnaval do bafômetro. Então, não tem ninguém no país que não possa dizer que não saiba que a tolerância é zero. Qualquer tipo de bebida que for consumida, ela vai ser registrada no etilômetro e a pessoa vai ter sua CNH apreendida e pode transformar isso em crime de trânsito. Então, as pessoas têm que ter consciência, há uma necessidade, no mínimo, 8 a 12 horas de sono para recuperar. Então, no retorno do carnaval, que é o maior índice de consumo de bebida alcoólica, as pessoas têm que descansar, sim, e pegar a rodovia com bastante segurança. Isso em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal está equipada com etilômetros e bafômetros, assim como as PMs e os detranos de todos os estados. Além de descansar, quais são os outros cuidados que o motorista deve ter antes de pegar a estrada e durante o trajeto? Antes de entrar na rodovia, as pessoas têm que ter um carro em boas condições de trafegabilidade. Então, o seu veículo tem que estar em boas condições de trânsito, pneus, parte elétrica, mecânica. Todas as pessoas têm que estar com cinto de segurança. Todas as pessoas têm que estar documentadas dentro do veículo, mesmo criança, menor de idade, têm que estar com sua documentação pessoal em dia, porque pode parar em uma abordagem e ter sua viagem interrompida ali para provar quem é aquela criança, quem é aquele adolescente que está dentro do carro. Durante o percurso, é necessário que haja obediência ao Código de Trânsito Brasileiro, porque em todo o país a colisão frontal está sendo um dos piores acidentes que estão causando os óbitos. Então, se o acidente está sendo causado pelo condutor, por que não obedecer o Código de Trânsito, fazer uma viagem segura e evitar que o acidente ocorra, porque as consequências são muito sérias. A lei seca agora, não tolerando, não tendo nenhuma toleragem com relação à bebida alcoólica, a gente pode esperar um feriado prolongado com menos acidentes nas rodovias? O objetivo é esse. Nós estamos torcendo para que as pessoas tenham conscientização que a lei seca veio para a segurança do cidadão, porque nem todos estão envolvidos na folia. Tem pessoas que estão também viajando e se envolvem em acidentes por causa de pessoas que estão bebendo. Então, os feriados de carnaval são os mais violentos por causa do álcool. Então, se nós conseguirmos diminuir pelo menos os índices, com certeza todo o objetivo será alcançado, que é a redução dos acidentes nas rodovias federais. Bem, obrigado então, inspetor De Lucas Barbosa, da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Brasília, falando com a gente sobre a Operação Carnaval. E lembrando, Renata, que são mais de mil bafômetros que a PRF vai utilizar neste feriado de carnaval. Renata. Carandino, obrigado pelas informações ao vivo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e aproveite o carnaval. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto